Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Antes de mais nada, quero desejar a todos um feliz natal e um próspero ano novo, que os seus sonhos estejam alinhados e fazer uma mudança positiva para o mundo e para a sociedade e que seus sonhos mais sinceros e mais verdadeiros se realizem. Bom, quero gravar esse vídeo rapidinho para expressar a minha gratidão a todos que acompanham esse projeto, afinal, como todos sabem, no final de 2014 eu criei esse projeto no YouTube de gravar vídeos compartilhando dicas e macetes sobre vestibulares e eu tive essa vontade, um tipo de inspiração que eu não sei explicar direito, em ajudar as pessoas, porque eu acredito que quando você ajuda, você está exercendo uma virtude que palavras não podem descrever de tão nobre que é e paradoxalmente você também acaba se ajudando, mesmo não tendo qualquer intenção, qualquer expectativa de retorno. Por exemplo, eu ajudei um carinha que estava passando por um momento de dificuldade, ele estava trabalhando, ele estava prestando o vestibular concorrido, depois ele assistiu uns vídeos no YouTube, ficou inspirado e ele se sentiu tão grato que a gente foi sair no shopping e era a véspera Dia dos Pais, ele pagou o presente que eu ia dar de Dia dos Pais, de tão agradecido que ele ficou. Além, é claro, de um aluno meu que acabou passando em medicina no Albert Einstein, o cara foi super gente boa, tipo, ele contratou meus serviços de mentoria particular para vestibulares, ele acabou me oferecendo almoço, me oferecendo refeição, ele acabou me pagando um valor significativamente a mais do que a gente tinha combinado, de tão grato que ele ficou. Além, é claro, do pessoal mais humilde, né, que apesar de não ter condições de dar uma contribuição financeira, sempre acaba dando um carinho como retribuição, e isso acaba sendo muito especial para mim. os vários depoimentos, os comentários nos vídeos do YouTube, tudo isso tem um valor que eu considero, cara, inestimável, porque por bem ou por mal o vestibular muda vidas. E se você tem um perfil de fazer o ensino superior numa faculdade, eu vejo isso com muitos bons olhos, porque eu gravei esse vídeo pensando na galera mais humilde mesmo, socioeconomicamente falando. Essa galera que costuma enfrentar mais problemas pessoais, familiares, financeiros, sociais, etc. E além de ter que superar esses problemas, esses desafios do dia a dia, ainda tem uma puta de uma barreira chamada vestibular. E isso é, cara, isso é do caralho, né? Porque é como se a vida não fosse difícil o suficiente, ainda tem uma prova com o modelo de ensino rígido, o modelo de ensino que eu considero ultrapassado, que o jovem está submetido se ele quiser ser um médico ou engenheiro. Mas como o intuito desse vídeo não é gerar uma revolta, não é gerar um sentimento de amargura contra o sistema, muito pelo contrário, o intuito desse canal é gerar um sentimento de protagonismo e autonomia sobre a própria vida. Eu decidi compartilhar técnicas e os conhecimentos que eu adquiri através de experiência, não somente teórica, mas também prática, para essa galera que, por bem ou por mal, tem menos recursos, tem menos oportunidades, digamos assim, de frequentar um cursinho particular, de contratar uma aula particular e que quer ver uma luz no fim do túnel. Portanto, espero que esse meu voto te atinja de alguma maneira, te faça sentir mais estimulado, mais inspirado a continuar perseverando nessa sua jornada, não importando o que é difícil, porque, lembre-se, tem gente que passa por muito mais dificuldades do que eu e você. Às vezes eu até acho que eu sou meio dramático, porque sempre que eu encontro alguma situação, por mais complicada que ela seja, eu fico, ai meu Deus, eu não vejo saída! Mas lembre-se que tem muita gente em situação pior e que conseguiu tirar de letra. Então, se essa pessoa consegue, eu e você conseguimos. Eu digo isso, eu e você, porque, na minha opinião, esse projeto não é só meu. Você também e todos os que participam e apoiam estão envolvidos nesse projeto, porque quando a gente faz uma coisa sozinho, a gente pode até chegar mais rápido, mas quando a gente faz uma coisa juntos, a gente chega mais longe. Então, um grande abraço, um feliz Natal e um próspero ano novo! Fui, até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.